Atenção Atenção Vem para a ponta Vem para a ponta Tirou vantagem Em meio corpo O corpo inteiro Para o último Capitulo Em segundo Cruzado Os 200 metros finais Enquanto o Lone feared Pega a carreira Pelo lado de fora Vem buscar o segundo lugar Kebuck Vem junto também Música clássica Na ponta A vantagem é menor O Lone feared Carrega pelo lado de fora Música clássica Com Tchaikovsk Kacicloma Dirigindo Cruzam a faixa final Depois Rumbadoni Nuloاء Bridando Com部 Aí o resultado Do páreo De número 7 Obrigado.